A velha bombaixa preta Se eu contar quantas vezes foi lavada Se é noite de fandango vou com ela Se é dia de carreira vou também Levaria o ano inteiro pra contar Os remendos que ela tem Cada favo da bombaixa representa uma vitória Os remendos são o esquício de saudade Que carrego na memória Cada favo da bombaixa representa uma vitória Os remendos são o esquício de saudade Que carrego na memória A festa dos quarenta e cinco anos de Trechiruz Não podia faltar a parceria do meu amigo Gaúcho da Fronteira A velha bombaixa preta que eu uso No fundilho desbotou Das espregas do suor da potrada Que esse cuera já domou A velha bombaixa preta que eu uso No joelho está furada De cerveja e de cavalinho pros piás E alguma China mimada Cada favo da bombaixa representa uma vitória Os remendos são o esquício de saudade Que carrego na memória Que carrego na memória Os remendos são o esquício de saudade E lutarmos pelo mesmo ideal Mas amor e liberdade Cada favo da bombaixa representa uma vitória Os remendos são o esquício de saudade Que carrego na memória Cada favo da bombaixa representa uma vitória Os remendos são o esquício de saudade Que carrego na memória Que carrego na memória